A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe, que é vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e Pesca, comemorou hoje 40 anos de prestação de serviços à população rural do estado. A festa foi em ritmo junino, comidas típicas e um bom trio pé de serra. O governador do estado, Fábio Metilieres, esteve presente na comemoração, validando a importância do trabalho do órgão ao longo dessas quatro décadas. A CODES é uma empresa histórica que tem uma importância muito grande para o nosso estado. Ela se confunde com a história da gestão pública do nosso estado, que atende a tantas pessoas, que leva um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, que tem os seus seis perímetros irrigados, a oportunidade de ajudar uma boa parcela da nossa população, do nosso agro, levar água a quem mais precisa através dos poços que ela perfura. Então eu tenho muito orgulho dessa empresa. Na ocasião, alguns ex-funcionários da companhia antiga COIDRO foram homenageados pelo papel que exerceram na história da entidade. Um deles foi Edson Leal. Ele foi o segundo diretor-presidente do órgão entre os anos de 1984 e 1986. Hoje, aposentado, Edson mostra o orgulho de ter feito parte dessa história. Eu sou extremamente feliz, a COIDRO tem 40 anos de fundada, e eu fui o segundo presidente. Então isso me traz outra satisfação muito grande, é ter visto, depois de tantos anos, de 39 anos, vários funcionários, que aqui vêm falar comigo, eu também. Então isso me traz, é extremamente gratificante. A companhia foi fundada para levar desenvolvimento humano às áreas rurais, oferecendo água para produção agrícola, sistemas de irrigação, construção de barragens e abastecimento de água. No dia da comemoração, o governador Fábio Mitidieri revelou ter projetos para o futuro da entidade em seu plano de governo. A minha ideia é transformar a CODESI em uma CODEVASP do Estado, que a gente possa, com isso, dar mais agilidade às suas ações, captar mais e mais recursos para que ela possa ser ainda mais relevante no nosso cenário estadual, no nosso contexto estadual. E eu tenho certeza que, dessa forma, a gente vai fazer a CODESI ser mais presente nos municípios, recuperar um pouco da sua pujância, que é necessária. Obrigado.